Hoje é feriado, eu estou aqui pegado, quando eu não trabalhar no módulo, eu vou para reciclagem, procuro a garrafa na rua, para manter as minhas contas em dia, então como é que se faz garrafa pet, vou fazer um vídeo do começo ao fim, vou puxar, vou enrolar aqui, vou fazer uma vassoura para vocês verem, preste atenção, o povo me chama muito de mentiroso, mentiroso eu não sou, olha essa, essa garrafa aqui eu estou desfiando ela, vou mostrar a vocês como é fácil e simples para vocês desfiarem a garrafa, garrafa e manter essa família, bumbina, saudade, fumendo igual jumento, porque o presidente Lula é um homem bom, mas não tem direito de comer a todo mundo não, ele já ajuda demais, eu, eu que não tenho ajuda de família, eu me envio na reciclagem no final de semana, ajuda aqui, olha aqui, olha a garrafa aqui, a cor aqui, o que é que eu faço, eu levanto aqui e tiro, ai como é que vem fazer um negócio desse, está acabando com a vida das garrafas, não tem nada a ver, elas não tem vida, aí eu coloco uma outra, é um sistema um pouco atrasado, mas Deus vai me ajudar, eu vou comprar uma maquinazinha melhor e vou fazer um trabalho mais decente para vocês verem aqui, para vocês ficarem tudo olhando para mim, e aqui galera, eu travo aqui, preste atenção, entendeu, sei lá aí, minha prima, é minha prima, e aqui tem essa navalhazinha aqui, ai, esse cara está mentindo, estou mentindo para ninguém aqui, cadê a navalha aí, então agora eu vou para a vassoura mostrar para vocês, aí eu enrolei aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei ontem, isso aqui eu comprei, essas eu já juntei, aí essa está aqui, olha onde está a galinha já, agora a vassoura eu vou para aqui, já cortei ali, agora eu vou para aqui, E aí